Música Empresta-me teus olhos Que é minha inspiração Para eu compor Uma linda canção Empresta-me teu riso Teu riso encantador Eu mesmo irei cantar Uma canção de amor Empresta-me tua boca Dizendo para mim Apenas esperança Que não terá mais fim Depois pode seguir Tua felicidade Porque esta canção Vai se chamar Saudade Música Empresta-me tua boca Empresta-me tua boca Dizendo para mim Apenas esperança Que não terá Que não terá mais fim Dizendo para mim Apenas esperança Que não terá mais fim Apenas esperança Apenas esperança Dizendo para mim Apenas esperança Que não terá mais fim Apenas esperança Que não terá mais fim Apenas esperança